A Comissão de Finanças e Tributação retomou a discussão do projeto de lei proposto pelo governo do Estado que altera a alíquota do ICMS para o leite, farinha de trigo e os alimentos servidos em bares e restaurantes. O deputado Bruno Souza apresentou o voto vista com emendas previstas por ele e pelo deputado Milton Obos, mas a maioria do colegiado acompanhou o relatório do deputado Altair Silva pela aprovação do projeto original. A matéria original, como veio do governo, foi aprovada. Várias emendas no intuito de buscar melhorar ainda mais o projeto, mas eles configuravam todo o conjunto do projeto de lei. Além de Bruno Souza, o deputado Sargento Lima votou contrário à aprovação. Durante a apresentação do voto vista, Bruno Souza destacou que o projeto não contempla o setor de bares e restaurantes. O parlamentar salientou que vai levar a defesa a plenário. Eu sou absolutamente contrário à proposta, na sua forma original. Eu trouxe um voto que acata os benefícios propostos pelo governo e ampliam, ampliam para todos aqueles setores que foram prejudicados pelo governo. E nós não podemos permitir mais nenhum centavo para o governo do Estado. E eu não soub Need forar barulho. Eu soubemis. Obrigado.